Falecemos porque tu és Senhor, és nosso Criador, dia após dia, a sua bondade paternal e a nossa partilha, nos viste mães aqui, nos vê como estamos, seja presente nas nossas vidas, exali a igreja e a cruz, este é a misericórdia de Sopanaca, onde derrama a misericórdia, o nosso estado de Deus te conhece, não precisamos saber quem nos peticou, não precisamos quem vai nos libertar, a loucura da predicação, e com o que pode ter visto todo o Bicangolo, vai saber que nós sejamos salvos, esteja presente aqui, rena e mestre, ninguém fará e trabalhar se tu não falar, a sua graça seja nossa partilha, em nome de Jesus Cristo, se revive o Bicangolo n'exge worden, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo! O que é? No Gênesis 15, versículos 1 à 2, versículos 1 à 2, Genésis 15, versículos 1 à 2, versículos 1 à 2. Le pays de Canaan promit à la postérité d'Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adressée à Abraham dans une vision et il dit, «Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Deux, Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais. Sans enfants. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Parole du Seigneur. » Parole du Seigneur. « L'ingala, portugais, portugais. » « L'ingala, n'attendez-vous. » « Yahweh, abimele, abrampe, alobi na ye. » « Abram, koba, n'ate. » « Nazali, moubate, nina yo. » « Na koppe, sa yo, bomingo, mingi, pomega. » « Kasi, abram, atoumine, ukolo Yahweh. » « Kolo Yahweh, nangá, okokikopensangá, elokoni. » « Pambate, nazali, na mouanate. » « Moto, akozua, bomingo nangá, e jali, moçali nangá, elgezer, motoyamboka, damas. » « Português, assiste a palavra do Senhor. » « Amém. » « Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo. » « Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho. » « O nome da minha casa é o damasco e elgezer. » « Disse mais de Abraão, eis que me não tens dado semente. » « Eis que um escudo na minha casa será o meu herdeiro. » « Assim diz a palavra do Senhor. » « Amém. » « Ok, sou teme na bisso e alilo. » « Non, sase bu teme a Dios. » « Fote teme a choc e sili. » « Teme a choc e da termino. » « Ba idolatres ba viva a choc. » « Os idolatres viva a choc. » « Choc e angô egal pler. » « Choc e e igual a a choc. » « Mouto a lela kaka. » « O ome e sou choc. » « Ba persibiso ba cordone e nyoz. » « Luz der e o so, de so, de so, de so, de so. » « Dengeni ni golo na idolatri. » « Como é que podemos sair na idolatria? » « Na choc e o kota deja. » « Ni choc e que nos janus imbredi. » « Na choro e o lela kami kolonyonso. » « I choc e o que nos passamos todos os dias. » « Balobi po osam moutou a discrimination. » « Por que tu wais a alguém de discrimination. » « Men zamba proposé yo. » « Mas Deus te proposé yo. » « Kota mou la selon commandement. » « Anda segundo o mandamento. » « Men moutou y ango a zo, a zo, bazo sunga. » « Mas essa pessoa que sa anjuda. » « O y a lela kaka. » « Essa pessoa a tichou. » « Y a moutou azana moutouna. » « Ele é que tem perguntas. » « O proposé ngai. » « Me deixa o propósito. » « Na chica nyonso. » « Pra me deixar tudo. » « Na tambou la selon commandement. » « Andar segundo o mandamento. » « A progo benir ngai. » « E depois ver me abençoar. » « Nini mousousso. » « O que mande. » « Tufande. » « Sentemo. » « La protecção. » « A protecção. » « A protecção. » « C'est l'action de proteger. » « É a ação de proteger. » « Virgule. » « Virgule. » « De défendre quelqu'un. » « De defender alguém. » « Virgule. » « Virgule. » « La protecção. » « Soga na tiki nyonso. » « Si deixa tudo. » « A ta ga il na kota de zine a choc. » « Mesmo ou que ja estou e choc. » « A ta na lila kak. » « Mesmo ou choc. » « Soga na ni dimi proposition en zambi. » « Si ou aceta proposito de Deus. » « A go proteger ngai. » « Ele vai me proteger. » « Protecção. » « Sélection de proteger. » « Protecção. » « E a ação de proteger. » « Virgule. » « Virgule. » « De défendre quelqu'un. » « De defender alguém. » É louco, é joia, pôde bondi saio. Ou alguma coisa, tente de combater. Mesmo, a joia, co defende. Mas o homem sabe te defender. Virgile. Virgula. De veia. De vigiar. Ase que ele não lhe arrive, pôde de mal. Para que não lhe aconteça, nenhuma coisa de mal. Proteção, se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa. Se tem alguém. Ou a joia, veia. Que está vigiar. Para que nenhuma coisa de mal aconteça. Na religião. Na religião. Se l'emploi de protetor. Cozou a moussala. Tomar um serviço. A la cour papal à Rome. Ela quis ir na Rome. Significa dizer em... Roma, Roma. Roma. Roma e a ville. Em Romano. Esiga, bapapa, bazalaca. É Roma. É Roma. Esiga, bapapa, bazalaca. A onde vivem os papas? Segui os vimoussala. Se você conseguir emprego. Vigiar no palácio real. No palácio real. O palácio dos papas. Balobi, exapem sala. Sangue também o trabalho. Segui os papas. Para que os papas não podem lhes atacar. Porque você é proteção. Segui os malades. Segui os papas. Nos papas não podem lhes atacar. Nos papas não podem lhes atacar. Nos papas não podem lhes atacar. A júana, a 85. Os soldados, mas malade, mas doença, quando os pés não estão mais conseguidos, para protetor, mas não tem nada de fazer naquele momento. Se a coluna partir, a pessoa que faz com que a pessoa se coloque de pé, é coluna, se tiver choque, mas não tem nada de fazer naquele momento. Se protetor está, mas a pessoa que faz com que a pessoa se coloque, é protetor, mas tem nada de fazer naquele momento. A definição você precisa, está aqui? A definição você precisa, é protetor, a pessoa que faz com que há um cliente a visite, eu quero deixar todo, ele vai ser protetor. Você vai dizer que eu tenho possibilidade, eu quero dizer, É a ação de tomar conta dos interesses de alguém, de favorizar o crescimento e o progresso de alguma coisa. O que você conta, você conta de que você proteger a alguém, você pode me proteger, você pode me proteger, você pode me proteger, você pode me proteger, você vai tomar conta dos interesses de alguém, Deus vai tomar conta Ele vai favorizar O crescimento de alguma coisa Vai te fazer crescer em tudo Tudo vai crescer Mas na sexta vimos Que muita gente Quando deixamos a Deus Essa é a proposição Essa é a proposição Eu vou te fazer Eu vou te fazer Perguntamos isso aqui Como é que você vai fazer Não é que eu vou proteger Eu sou a Yopo Essa é a progresso Quem é que vai proteger Tudo que é teu Produção? Aqui Se virmos em Gênesis Se virmos em Gênesis Se virmos em Gênesis 11 A partir do versículo 23 A partir do versículo 23 Quem é que não atreende Até 32 Vamos ver a história de Abraham Vamos ver a história de Abraham Da sua família No capítulo 12 A partir do versículo 23 A partir do versículo 23 A partir do versículo 24 Do versículo 24 Drê Vá-te de seu país, de sua partida e da casa de seu pai, que é o país do Ionanguola que saiu. Verso 2, eu faria de você uma grande nascida e eu te abençoe, eu renderei teu nome grande e tu serás uma source de benediction. Eu benderei aqueles que te abençoe e eu me amadirerei aqueles que te amadirão. E todas as famílias da terra serão bendecidas em ti. Abram partiu, como o Eterno lhe disse, e Lot partiu com ele. Abram era agido de 75 anos, quando ele saiu da sua terra. A proteção. A água na Josué 24, 1, 2 batalistas que nós somos. A família que Deus pode fazer sair o Abraão foi como? Dizem que eu fui ao lado do Jordão. O que eu fui ao lado do Jordão. Fazer sair o Abraão na sua família. Bazayaki batuou e o Bassambela, Banzambi, Abikeko. Eles adorevam o Deus e a estatua. Na Keina Bimissi. Fui, ele fez sair de lá. A separar ele na Batu. Ele separar com as pessoas. E a comimuando. Ele tornou-se filho. Quando ele perguntou e perguntou a Deus. Quando ele perguntou. Eles perguntaram. Os homens de longa fonte. Vite como ela. Em sua família. Quem é filho que lhe chama. Eu vim. Eu vim. 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 A sua bênção será maior. A todos os seus filhos estão abençados. A sua bênção será maior. A sua bênção será maior. A Bíblia diz que a sua mulher é esteril. A Bíblia diz que a sua mulher é esteril. Não tem filhos. A Bíblia diz que a sua bênção será menor. Mas Deus o chamou. Ele é 75 anos. Ele é 75 anos. Ele é 75 anos. Assim, fisicamente, ou que normalmente o homem pode fazer. O homem pode sair com Deus. A nossa bênção será maior. Ela é que a bênção será menor. A bênção será menor. A bênção será menor. Ele é muito forte. Mas a pessoa pode fazer isso. Mostra o que pode fazer. Quando vemos no capítulo 13... Quando vemos no capítulo 13... Olha aqui no capítulo 13... Os homens de Abraão começaram a discutir. A Bíblia diz que Abraão tinha os homens. Cada pessoa tinha sua herança. Quando vinha no caminho, os bastantes discutiam porque tinha pouca alimentação. Abraão disse que nós somos irmãs. Nós não podemos discutir. Temos que nos dividir aqui. Só que eu quero a direita, eu quero a esquerda. Só que eu quero a esquerda, eu quero a direita. Aí, longe, não perguntaram. Você quer me buscar? Eu não sei de onde está minha visão. Eu não sei de que visão que você tomou. Ele olhou. Viu? A Bíblia diz que a gente estava enjaqueceu. A plena estava como se fosse uma jardine. A rosé. Estava... Estava regadou? Ele olhou e agradou-se. Onde está a sua mãe? Como você vai? A sua mãe era até a Bram. Ele não perguntava para a Bram. Não, não podemos discutir. Sim, não podemos discutir. Ele viu que os olhos lhe enganou Na verdade foi um bom sítio Tens que ver quem está lá Qualquer objetivo que você se apoiar Com separação Porque estão a discutir Em vez de se entender Naquele nível não vai ser mais bom Todos que venham bem Aqui em Angola Viver bem Os que estão fugidos Até que vão reconhecer por que nós tínhamos fugido Temos uma filha que sofre Fizemos serviço lá no monte Qual é a sua história? Estávamos em casa Como irmã O pai dele é soba O filho estudava na universidade Mas vivíamos na mesma casa O pai dele enviou 100 dólares para pagar a propina Eu lhe roubei O pai dele é que me fez com que eu cheguei aqui em Angola Depois de ir em Angola Diz que cheguei aqui em Angola Nem 50 dólares para pagar Nem 50 dólares para pagar O pai dele é a sua roupa Não. SeK Se K Nós temos que nos dirigirmos, para manter a minha chance de abater a Sodoma na Gomorra. Mas o que você escolhe, nós temos que nos dirigirmos. Até que o local, o sitio é bom. Nós temos que nos proteger. Nós temos que nos proteger. Ais que nos filhos, é que a gente tem que nos proteger. Nada de nada é que a gente tem que ser. E eles também são limpos na pessoa que ele é limpo. Nada. Nada é limpo na pessoa que ele é limpo. A Maria, ajuda a lei ela ou tem que ser fracadinha. Nós temos que nos proteger um proteger, para a comunidade. Hoje temos que ter contribuição para a vós, para a vós, para a vós. Deus disse que não pode receber minha oferta porque são sujas. Quando vem um caso, ele disse que... Quando você não dorme durante dez meses... Quando você não dorme durante dez meses... Quais são as palavras que você não dorme? Para que você não dorme... Segundo o sofrimento que você fez, você não dorme. Se você não dorme, você não dorme. Se você não dorme, você não dorme, você não dorme. Ela vai fazer... E vai me dar oferta... Nenhuma pessoa é limpa... Suja... 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 Nenhuma pessoa que é suja... 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 Simplesmente, temos que me ajudar na Allah e te ajudar na unha. Uma coisa que importa é o que você vai dar o que você vai dar uma mão. É que você vai dar uma mão, isso significa dizer que o que você vai dar. Seja que você vai dar uma Imperador, você não pode dizer que é um problema. Você não vai dizer que é um problema. Você não tem o visto de Deus que quer ser negado do júbilo? Se você perguntar ao seu dono, onde é que você dorme? Não mexe em casa, não dorme em casa. O sítio onde eu dormi ou o sítio onde trouxe esse dia? Deus sabe onde estás dormindo. Quando você dorme e acorda, quando você entra e sai, Deus sabe. Deus é toda a possibilidade. Ele conhece todo o homem que já tem. Conhece os seus assuntos, os seus sofrimentos. Abram, batikie para Lot. Lot atikie. Lot lhe deixou. Quando ficou? Dezambi. E quando Deus? Aiebici Abraham. Dici Abraham. Wana Sogyo Tangui 13. Aieboseleno 13. Versículo 14. Promesse de l'Éternel. Tango Yô Kei. L'Éternel dit Abraham. Après que Lot se fie séparer de lui. Tico ennemi méchant. Ami Kendele. Lève les yeux. Lève les yeux. Levant les yeux. Levant les yeux. Et du lieu où tu es. Et si Gaiosa. Onde você está? Regarde vers le nord et le midi. Talangam rangam. Vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois. Je les donnerai à toi. Et à ta postérité pour toujours. Alors, votre répartir... Et soit, si l'Éternel les yeux. Et sois-tu. Si l'Orient et le soulisent... Letit le soulisent, Un homme est un peu filé... L'Orient et l'Orient... Aiebici. On est un peu cuant. Oien. Mais où sont-ils ? Les douces, tes douces ? É muito pena do seu sobrinho. Ele tem aquela capacidade. Quando você vai pagar pessoas, você vai pagar o dinheiro que você vai pagar. Você só vem no dia que você vai fazer nada. Eu não vou pagar o dinheiro que você vai pagar. Outra, ele disse, só no mesmo dia. Ele disse, só no mesmo dia. Ele disse, só no mesmo dia. Tem uma filha que vinha contar lá na segunda. Ela veio lá na segunda. Uma filha que vinha apresentada na montanha. Ele disse, só no mesmo tempo. Então a mania de pé... Ele disse, para mim, alguém estava dentro da praia. Agora ele disse, só no mesmo tempo. E ela disse, só no mesmo tempo. Eu não consegui nos livrarmos. As a filha que eu fui. Ele disse, só no mesmo tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu não sou burra, não sou burra, eu não sou burra, eu não sou burra. Eu não sou burra, 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 eu Travaí de. Ingrace. Nós somos Rachele, que é muito mais fáciles de fazer. Antes de dizer, alguém disse que não... Na apresentação, Nós somos uma sala de louvor, que é o que nós vamos fazer amanhã. Nós somos Rachele, que é muito mais fáciles de fazer. E aí Por que ele disse que vai me tornar alguém de milhão? Ele foi um gai na Simba, né? Eu mesmo tenho que tocar. Eu mesmo tenho que contar um milhão. Eu mesmo vou contar um milhão. Você vai confirmar ele. É aí que eu vou confirmar a palavra. Para que você tenha salvado a vida. Quem quer salvar sua vida? É aí que você vai confirmar que você já está. Quem quer que você tenha renunciado? Quem quer que você tenha renunciado a ganhar todos os mundos se perder sua vida? Abram, por que você não vai beneficiar? Por que você vai beneficiar? Por que você vai beneficiar? Você vai promessar ele. Aí já lhe prometeu tudo. Eu vou te dizer que você já está. Todas as pessoas vão se derrubar. Mas tem uma coisa que... Você vai me perguntar? Você vai me beneficiar? Eu vou te dizer que você já está. Se você receber todas as coisas do mundo... Você perdeu sua alma. Você vai me dizer que eu venci. Você vai me dizer que você já está. Eu vou te dizer que você já está. De roubo não. Precisa a alma. O preço da alma. Nem você vai beneficiar. Por que o homem vai beneficiar? A ganhar. Por que o homem vai ganhar? Só vai perder a alma. Se perder a sua alma. Eu vou te dizer que você já está. Eu vou te dizer que você já está. Se perder toda a alma... É o que é que você é? Se perder a sua alma. A alma não vai ter que se derrubar. A alma não vai ter que se descanso. A principal coisa é a alma. Você vai te dizer que você não vai ficar em nome. Se você me perguntar, o que é que eu vou lhe dar? O que é que você tem de troca da alma? Porque quem tem de me honra, eu vou te mostrar o que eu sou. Quando o que é que eu sou? Na geração, eu vou te mostrar o que é que eu sou. Todas as minhas palavras nessa geração do pecado, eu vou te mostrar o que eu sou. O Filho de Homem também vai te mostrar o que é que eu sou. Eu vou te mostrar o que é que eu vou te mostrar o que é que eu vou te mostrar o que é que eu sou. O Filho de Homem também vai te mostrar o que é que eu sou. E se tu morrer no estado que Deus não dá o nome? O que é que eu sou. Onde é que você vai? Nem o que pensa nem a chance da alma. O que é que você vai dar em troca da alma? Écoutez l'appel do berger, ele se sabe bem em danger. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor, esperando sempre o retorno. Ele se chama com amor. Não precisamos de quem puder. É como se torne. Mas nós, precisamos de uma sociedade. Em relação ao Brasil para todos os estrangeiros, para que a gente se torne. Como ele torne o assunto de homem com homem. vamos a dizer, a gente vai achar. Só que você não vai escutar. Somos 127 versos Ades. Proteção Se o Eterno não construiu a casa Proteção Seu que trabalha trabalha em vinho Se o Eterno não guarde uma cidade Se Deus não guarda Se guarda que estão vigiando podem dormir Se guarda que estão vigiando podem dormir Se guarda que não sabem as fotos dos filhos onde estão Os pais como guardas Se guarda que não sabem as fotos dos filhos Os pais vão ver se as fotos dos filhos Vocês vão compreender que estão vigiando Para 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 que estão vigiando Beleza, beleza. Por que não trabalhaste, não fazes que o trabalho. Como pai. Eu vou compreender que eu tenho 30 anos. Eu vou compreender que eu tenho comportamento. Eu vou confirmar que eu tenho que ser rebelde. Por que eu vejo aqui, por que eu vejo aqui. Eu vim aqui, eu vou vir aqui. Ele quer saber antes. Eu quero ver aqui. Ele quer proteger aqui. Ele quer proteger aqui. Para que eu Gabriele tenha presentation. Para que eu esteja com a cara. Eu sou um homem muito rico. Eu vou guardar minhas e suas vidas. Eu vou guardar minhasBS. Eu vou guardar minhasGas como esse. Eu vou guardar minhasBas! O que você está falando com a foto? Nosso Senhor. Nosso Senhor Senhor. Nós estamos nos abcast youtuber. Só se pergunte a Deus! Se tente dormir, se tente dormir e se tente dormir. O Senhor Senhor! Você acorda de manhã e todos vão no monte! Você tem que ir para os médicos. Amém. Não vamos fazer nada pra com a mamãe. O que você está fazendo a sua casa? Você está fazendo a sua vida? É isso que você está fazendo a sua casa? Depois você está fazendo a sua casa? Sim. Depois você está fazendo a sua casa. Então fiquem, Sevilla, você está perdendo dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Os seus filhos. Os seus filhos vão lhe conviver. Eles estão à vontade de dormir. 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 Tudo o que eles precisam receber. Geneses 17, 1 a 14. Geneses 17, 1 a 14. Abraão tinha 90 anos. Abraão tinha 90 anos. Versículo 5. Versículo 5. Os outros três bens estão a abandonar. Os nossos filhos vão vir. Os outros dois caminhos são. Os outros três bens estão a abandonar. Os outros três bens estão a abandonar. Os outros dois dire o almoço dos. Os outros dois. Os outros dois mais abrader. Os outros dois. Os outros dois. A CIDADE NO BRASIL Então desde os anos de 90, nós mudamos, nós nos convoscos de Abraham, nos convosco de Abraham. Nós salvamos todos os resultados, e nos beneficiarão, nos convosco-las. Nós nos convosco de seu nome, nos convosco de proteção. Nos convosco de proteção e de sangra, Deus quer dizer a ver? Se ela fizer o esforço, ela vai gerar as empresas, vai começar a pagar as pessoas. Nabi, ela quer se coordenar em Anguana. Eu quero dizer que o senhor coordenar aqui, ela está atrás. De 75 anos, até 90 anos. Ela já completou 15 anos de profissão. 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 De 75 anos de profissão, ela já completou 15 anos de profissão. A recompensa, ela já completou. Para que o senhor coordenar a proteger ela. Mas o que você vai fazer a pré-protection? Você vai pagar depois da proteção? Não vai se contar. O que você vai fazer a Comissão, a Pair a Nation? Eu vou fazer de você as nations, e os reis de você sair de você. Eu vou fazer de você as nations, eu vou fazer de você as nations. E os reis sair de você. Como é que você faz de você? Eu fiz uma unha entre você e eu. Eu vou fazer de você. 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 Todo homem deve ser circuncidado. Eu vou fazer de você. E qual é a idade? Eu vou fazer de você. A laje de Uiju. Eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Eu vou fazer de você. Se você nascer, um rapaz completar oito dias. Vai circuncidar. Tem que ele circuncidar. Aliança de você. Aliança de você. Está dentro da casa. Está dentro da casa. É dentro da casa. O homem que não vai circuncidar. Olha a circuncidar nos outros. Esse e no final do mundo tem que entrar em nós. O que elas jáHNram tem que entrar em nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Genes 32, versículo 10. Quem é só, nós vamos nos proteger. Nós vamos nos proteger, nós vamos nos proteger. Eu sou muito pequeno para todas as grâces e toda a fidelidade que você tem em seu servidor. Ele disse, eu sou o Kámoa. Eu disse, só está de milagre. Unzámbua, eu come, Singabua. Esse Deus que me tornou aqui. Só isso para proteger eu. Ele me proteger. A fama que soa que eu come, é belezinha com o Kámoa. Ele vai te? Eu eço o Kámoa. Ou o zaraca, na ou yesámbua com que eu come. Aqui mesmo, vai se admirar o que você for. Na leka que jude, ou na batona, não vai. Mas se esse Juzão formou o barco, nós vamos formar dois campos. Agora estou a formar dois parques. Versículo 25 Jacob lutou com o anjo de Deus Quebrou ele o pé Jacob disse, não vão te deixar Só que osuie comandou Que você não tomou o mandamento Vai lutar com Deus até que vai te abençoar Não pagamento Por que você não tomou o Espírito com como a honra OAN Quando você converte novamente Por que você não tomou o verso Você termina com quem a bairn Quem disse E pessoal da vida Leas coisas que mataram Ou galera Não vamosiens Conseguir seu óleo Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,